Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Dessa vez a gente vai ler um estudo acadêmico que é a comparação de métodos de resolução de cubos mágicos feitos para humanos. Como assim feito para humanos? Pois é, existem alguns métodos de resolução feito para máquinas. Você já deve ter visto alguns vídeos daqueles robôs que têm seis braços, cada braço fica em uma face do cubo e eles resolvem em menos de um segundo? Pois é, então esses robôs eles não usam nem o Friedrich, nem o Zezé, nem o Ruh, muito menos o método básico. Eles têm, digamos, uma programação própria e um método próprio para resolver o cubo. Então aqui nesse estudo eles focaram apenas nos métodos de resolução feitos para humanos. Diferente do vídeo anterior, que eu disse que seria um artigo científico, na verdade esse também é um TCC, é um projeto de conclusão de curso e o curso é de ciência da computação, feito em uma universidade da Suécia, em Estocolmo, no ano de 2015. Os autores são esses dois estudantes, Daniel Duberg e Jacob Tiddestrom, que acredito que já estão formados. A instituição de ensino é a KTH Royal Institute of Technology. Tentei procurar esses dois aqui no Instagram, no Twitter, não achei. E vamos ver aqui o resumo. Então, esse estudo analisou e comparou quatro métodos diferentes de resolução do cubo mágico. Esses quatro métodos são o método iniciante, oficial do site da Rubik's, o método Cefop, que é o Friedrich, o método Ruh e o Zezé. Os fatores que foram considerados foram o número de movimentos que cada método requer para solucionar o cubo mágico. Quantos algoritmos são necessários, bem como se por acaso é um método intuitivo? Na verdade, aqui a tradução seria bem como quão concreto ou intuitivo eles são. Nossa conclusão é que o método Cefop, Ruh e o Zezé são de forma mais justa, equivalente quando comparado em seus movimentos. Porém, o Friedrich ou Cefop possui a quantidade menor de números médios de movimentos para solucionar o cubo. Cefop possui algoritmos mais concretos, o que eles querem dizer com concretos eu não sei, e casos que ambos Ruh e Zezé são mais intuitivos. O método Zezé usa menos tipos de movimentos do que o Ruh. A solução do site oficial da Rubik não tem comparação, ela é melhor para pessoas. Essa frase aqui eu não entendi muito bem, ele seria melhor porque utiliza mais movimentos do que os outros. Entretanto, usa menos algoritmos para cada parte. Bom, essa frase aqui não fez muito sentido para mim. Não tem problema, a gente vai continuar aqui na nossa observação. Aqui é uma breve introdução, falando a história do cubo mágico, aqui explicando seu criador, um cubo embaralhado e um cubo solucionado. Aqui eles definindo o problema de como que eles vão realizar o estudo. Aqui também tem um pequeno glossário, os movimentos do cubo. Aqui então eles vão explicar detalhadamente qual é o método de resolução do site oficial da Rubik's, que eles chamam de RCSG, Rubik's Cube Solution Guide. Então é a cruz do branco, aí você ajusta as quinas, camada do meio, né? E por último a camada do topo, a cruz amarela e as quinas amarelas. Aqui é uma breve descrição do método Cefop ou Friedrich, White Cross, F2L, OLL e PLL. Aqui eles explicam como funciona o método Ruh. Eu não conheço ainda o método Ruh. Aqui ele explica que o método é o primeiro bloco, o segundo bloco, as quinas restantes e os meios restantes. E aqui a explicação do método ZZ, que é bastante usado aí para OH. Como eu não consigo resolver OH ainda, eu também não conheço esse método, mas é a EOline, F2L e a última camada, COLL ou EPLL. Aqui ele vai explicando como que ele fez o processamento de data, né? Pelo que eu entendi aqui do estudo, ele colocou um computador para analisar. Então ele fez várias sequências de embaralhamento, colocou no computador, deu as regras de cada método, né? E falou para ele calcular. Então o primeiro gráfico é a coleta de dados usando o método básico do site oficial da Rubik's. Aqui no eixo Y nós temos o número de vezes que foram feitos os testes, né? E aqui no eixo X a quantidade de movimentos. Então, digamos aqui, entre 9 e 12 mil, em 10 mil casos, o sistema recomendou mais ou menos 135 movimentos. Aqui, cerca de 6 mil casos, o computador resolveu o cubo em 125 movimentos. Se a gente for pela média aqui, dá mais ou menos 130 movimentos por resolução. Dá uma olhada agora no método Friedrich. Cai drasticamente, fica em torno entre 55 e 60 movimentos por resolução. Aqui no método Uhu também, bem similar, fica algo entre 56 e 62, a média de movimentos. E no caso ZZ, um pouquinho acima, ficaria aqui entre 58 e 64, mais ou menos 60 movimentos por resolução. Aqui ele dá o compilado de todos os métodos. E aqui, eu acho que o gráfico mais importante aqui do estudo, ele colocou os três gráficos um em cima do outro. E aqui a gente consegue ver, digamos assim, a superioridade do método Friedrich, né? Pelo menos em menos movimentos você consegue resolver. Aqui nesses gráficos de pizza, ele também detalha qual que é a maior parte do tempo que você gasta para resolver em cada método. Por exemplo, aqui no método básico, recomendado pelo site da Rubik's, você demora mais tempo fazendo aqui white corners, que seriam as quinas brancas, né? Que essa parte amarela seria a camada do meio, e isso ocupa mais da metade do tempo da resolução do cubo. Esse gráfico aqui é super importante, ó, do método Friedrich. Esse gráfico aqui também é importante. Ele não está em porcentagem, mas está em movimentos, ó. Então, você demora cerca de 5,5 movimentos para fazer a cruz do branco. 24,5 movimentos para completar o F2L. O LL leva cerca de 10 movimentos. E a PLL, 14,7. Claro que aqui, esse 24,5, a gente tem que dividir por 4, né? Porque são 4 blocos. Mas aqui eles colocaram todos de uma vez. Se a gente for dividir essa parte aqui por 4, ó, a maior quantidade de movimentos fica mesmo na PLL. Aí aqui tem a explicação do método RU, quantos movimentos demora para fazer cada parte, né? Eu não entendo do método RU. E o método ZZ, eu também não conheço muito bem, não. Mas aqui também, a maior parte é para fazer o F2L. Aqui ele dá uma breve discussão, a conclusão que ele teve, né? Vamos lá. E aqui a gente chega no final do estudo. A conclusão imediata que nós desenhamos, digamos assim, é que o Rubik's Cube Solution Guide método não é comparável com os outros três. Então, é óbvio, né? O método básico não dá para você comparar com os métodos mais avançados. E aqui ele está falando que a gente consegue entender isso, né? Desde que a intenção desse método básico são para pessoas novatas. O método básico tem que ser o mais simples possível, não necessariamente tem que ser o mais rápido. Essa frase aqui eu não consegui traduzir muito bem, mas eu acho que a frase mais importante desse estudo é essa daqui, ó. Isso nos traz que o método CFOB, ou Friedrich, é o método com o menor número de movimentos requeridos para solucionar um cubo mágico na média. Não sei por que ele deixou o método Petros de fora desse estudo, mas eu acredito que resolvendo por Petros também tem uma média maior de movimentos. Outra coisa para se considerar é que o método CFOB é um método mais concreto com casos específicos e algoritmos específicos do que o ZZ e o RU, que são mais intuitivos. Novamente, eu não sei o que ele quer dizer que seria um caso mais concreto ou menos concreto. E para finalizar aqui, a diferença entre o ZZ e o RU é que o ZZ usa apenas alguns movimentos disponíveis enquanto requerem a consideração de menores sequências de movimentos. Infelizmente, essa frase também não fez sentido para mim. E aqui a gente chega no final desse estudo, na página de referências. E agora eu queria saber de você. Por acaso você já foi atrás de um estudo acadêmico de cubo mágico? Você conhece outros estudos internacionais para poder indicar, para poder dar uma lida? Você, por acaso, sabe resolver o método ZZ? Sabe resolver por RU, por Petros? Ou você também não vê necessidade, assim como eu? Acha que só com o Friedrich você já consegue ter uma boa média de tempo? E muito obrigado, então, por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.